Item 11, processo 48.500, 11.07.2011-21. Resultado da audiência pública 78 de 2012, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, a proposta de alteração do submódulo 4.3 e incorporação dessas alterações no submódulo 3.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que trata do cálculo para o repasse tarifária dos custos de aquisição de energia e da sobrecontratação, em função da publicação do decreto 7.805 de 2012 e 7.945 de 2013. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Tudo isso que o secretário-geral lê pode ser resumido em o empilhamento dos contratos. Na 28ª reunião da diretoria, quando da deliberação do resultado da 6ª revisão da Excels, a diretoria determinou à SRE que apresentasse propostas de aprimoramento de forma de tratamento das cotas de energia das usinas que passaram por renovação de concessão no âmbito da Lei nº 2783 e cotas de âmbito 1 e 2, no que diz respeito à ordem de empilhamento dos contratos. Em 8 de 8 de 2013, a SRE submeteu à nota técnica 343 à audiência pública 78, no período de 29 de 8 a 28 de 9. Diante das contribuições recebidas na reabertura da AP 78, a SRE consultou à Procuradoria quanto à existência ou não de restrições jurídicas para o repasse dos custos de contrato das cotas e de âmbito 1 e 2, conforme regra proposta na nota técnica 343 da SRE. Em 30 de 10, a Procuradoria emitiu o parecer 518. Em 2 de 12, a SRE apresentou nova proposta para o cálculo dos custos de aquisição de energia e de cálculo financeiro da sobrecontratação. Tem uma apresentação técnica? Faz primeiro ou sustenta a ação oral primeiro? É, eu vou apresentar a ação oral. Ok. Dr. Thiago. Olá, bom dia. Bem, início de dezembro foi emitida a nota técnica 510, com proposta de alteração do repasse tarifário do custo de aquisição de energia, bem como do montante de reposição, em decorrência da introdução das duas novas modalidades de contratação de energia, que no caso é a ANGRA, e as cotas das concessões renovadas, nos termos da Lei nº 12.783. A proposta de regulamentação ainda foi consolidada após a análise das manifestações, e também do parecer da Procuradoria, por meio do parecer 528. O cálculo, a proposta, ela envolve não só a alteração do cálculo econômico, que é o que o cálculo é feito no balanço energético, na parcela A, como também do montante de sobrecontratação, que é aquele adicional de energia, que é repassada as tarifas para o 5% do mercado regulatório, bem como o da CVA Energia, que é o financeiro que captura as diferenças de preço entre processos tarifários, diferenças de preço e de composição de carteira. Bem, o Decreto 7.805, de 2012, ele alterou o artigo 13 do Decreto 5.163, que trata da comercialização de energia no ambiente regulado, com a finalidade de incluir essas duas novas modalidades de aquisição de energia no cumprimento da obrigação de contratação dos agentes de distribuição. Isso ensejou toda uma necessidade de alteração do cálculo tarifário. Em 24 de janeiro de 2013, a ANEL procedeu à realização das revisões tarifárias extraordinárias, com a alocação dessas cotas de ANGRA e da Lei nº 2.783, e com a seção compulsória do CCAS. O procedimento adotado no cálculo da revisão tarifária extraordinária foi a alocação dessas cotas na base de empilhamento dos contratos. Conforme vai ficar mais claro na frente, o contrato de concessão prevê que os contratos anteriores à Lei nº 10.848, eles são considerados prioritários em relação aos contratos pós-Leis nº 10.848. Então, o procedimento adotado foi incluir esses contratos nessa pila de contratos prioritários. O mesmo procedimento foi adotado para o fator K, quer dizer, foi adotado para a CVA, no cálculo do fator K, de forma que esses contratos também não estiveram sujeitos à glosa. Então, tanto na econômica, não estiveram sujeitos à glosa, como também na CVA Energia. E essa foi também a proposta submetida à segunda fase da audiência pública nº 10.848. Com efeito, adotou-se procedimentos semelhantes ao que é conferido a Itaipo e a Proinfo, que são modalidades contratuais adquiridas de forma compulsória, que não decorrem de livre negociação entre os agentes, e que também são tratados de forma prioritária na construção do balanço energético. A discussão que surge em relação aos contratos das cotas é que esses contratos foram introduzidos após a assinatura do contrato de concessão e o contrato de concessão não estabelece de forma clara como se dá o repasso tarifário dessa energia. O contrato de concessão faz a diferenciação entre a energia anterior e pós 10.848. Para a energia anterior, ele diz que essa energia tem que ser considerada, tem que ser valorada considerando o montante contratado. E para a energia pós 10.848, após a energia que falta para atender a energia requerida, que é valorada pelos contratos do artigo 36 do decreto 5.163. Ou seja, os contratos pós 10.848 estão sujeitos a cortes, não são considerados prioritários. Ocorre que as cortes não podem nem ser classificadas no inciso 1, por não serem contratos firmados antes da lei 10.848, como também ela não pode ser classificada perfeitamente no inciso 2, porque a regra de precificação estabelece que devem ser adotados os contratos do artigo 36. E o artigo 36 não faz menção expressa dos contratos de cotas e de cotas da lei 2.783 e de Angra. Certo, em relação às contribuições recebidas na audiência pública, as distribuidoras solicitaram que os contratos de cotas compusessem a parcela sujeita a cortes, tal como é estabelecido para os contratos após a lei 10.848. De acordo com as manifestações recebidas, o critério para segregação no contrato de concessão é o temporal, então são contratos firmados após 10.848 e deveriam ser tratados como tal. apesar de a regra de valoração estabelecer que deve ser feita pelo artigo 36, e esses contratos não estarem no artigo 36. E outra questão importante que as manifestações trouxeram foi que a proposta utilizada desde a RTE, ela impacta negativamente o equilíbrio econômico-financeiro daquelas empresas com perdas reais acima da regulatória, o que de fato ficou constatado posteriormente. Em função do número grande de manifestações sobre o assunto, questões de parecer jurídicos também recebidas, a SRE solicitou a manifestação da Procuradoria, quanto a proposta da SRE a parecer entender que alocava exclusivamente as cotas para os consumidores, que essa proposta impõe um ônus elevado para a concessionária, naquela situação de perdas reais acima da regulatória, porque o preço da glória ficou mais alto, e que, nesses casos, ofenderia os princípios de razoabilidade. Quanto à regra de enquadramento das cotas, a Procuradoria entendeu que o contrato de concessão não previsse a sistemática de repasse desses custos, diferentemente do entendimento da maioria das manifestações recebidas, que entendia que elas deveriam ser classificadas no inciso 2. O entendimento foi que essas cotas foram firmadas após a assinatura do contrato de concessão, então não existe atualmente previsão legal. Algumas manifestações questionaram também a possibilidade de a ANEL regulamentar essa questão, que deveria ser feita necessariamente para o adjetivo contratual. Nesse aspecto, a Procuradoria se manifestou dizendo que a ANEL pode, sim, criar regra de repasse, por meio de regulamentação, dado a necessidade concreta de fazer a regulamentação, desde que fosse adotada uma postura equilibrada, que levasse em consideração não só os benefícios da redução de tarifas, como também a situação jurídica anterior das concessionárias, quando o preço da glosa era parecido com o preço de médio de repasse. Como eu disse, de fato, constatou-se que, para aquelas empresas com perdas reais acima da regulatória, muito acima da regulatória, e que receberam montantes expressivos de cotas, de fato, observou-se um aumento do preço da glosa. Então, assim, a empresa tinha um custo da energia que não era repassado para os consumidores, e com a alocação das cotas ele ficou mais alto. Essa figura procura demonstrar isso. Ela faz uma comparação entre o preço da energia que é repassada para os consumidores, com o preço da glosa, ou seja, o preço daquela energia que é glosada. Em três situações. Na primeira situação, que é por essas colunas verdes, é a proposta original da SRE, que foi adotada desde a RTE. Como você observa, para os quatro casos dessas empresas, o preço da glosa está em um patamar superior ao preço de repasso que foi repassado para os consumidores. Na situação dois, que é a situação proposta pelos agentes, de colocar as cotas entre os contratos que estão sujeitos a cortes, ocorre um efeito contrário. No caso de CEPISA e CELPRO, aí no caso é a comparação das barras azuis, ok? No caso de CEPISA e CELPRO, você tem até patamares equilibrados, do preço da energia repassado e o preço da glosa. Mas no caso da light, por exemplo, e da excelsa, o preço da glosa chega a ficar menor do que o preço médio de repasso para os consumidores. Significa dizer que, com a alocação das cotas, do jeito que os agentes querem, a glosa de energia fica mais barata. Então, assim, levando em consideração a manifestação da procuratoria, a necessidade de regulamentar o assunto, e a identificação aqui para aquelas empresas com perdas muito elevadas, significou um aumento significativo das glosas, a SRE propõe, a Aretec propõe, que seja o que o custo de aquisição de energia seja valorado pelo custo médio de energia adquirida pelo preconcionário, sem mais aquela distinção entre contratos antes e depois da Lei nº 10.848. O entendimento da área é seu tratamento regulatório mais zonômico possível, na medida que tanto a energia repassada das tarefas, como a energia que é glosada, elas passam a ser precificadas pelo mesmo valor, que é... Voltei a falar da situação 3, que é exatamente a metodologia proposta da ANEL, que é essa linha pontilhada em preto. Então, o que a SRE está propondo é que tanto a closa quanto o valor repassado dos custodores tenham o mesmo valor, que seria a linha pontilhada preta. Então, assim, no entendimento do nosso é o tratamento mais zonômico, tanto a glosa quanto o valor repassado é valorado pelo mesmo valor. E também ressalto-se ainda que, do ponto de vista sistêmico e elétrico, não há diferença de custo para a energia consumida ou glosada. Ou seja, não há como vincular da energia que transita fisicamente, na rede, o que é essa energia de cada contrato. Então, no entendimento da área, a forma de alocação mais equânica é aproximar a precificação dessas duas parcelas, no caso a glosa e o preço que é repassado. Na prática, no cálculo econômico, isso se daria, multiplicando a energia requerida, líquido do áudio da energia do ProInfo, que é uma energia que é valorada a custo zero no balanço da energia e da distribuidora, pela tarifa média dos contratos de compra de energia. Ou seja, toda a tarifa adquirida pelo concessionário conhecida no momento do processo tarifário. Essa figura ilustra essa questão. Então, a área verde, abaixo da linha da carga regulatória, que é o montante de custo que é repassado por consumidores, ele seria valorado, multiplicando a energia requerida, líquido do ProInfo, vezes a tarifa média de contratos. Ou seja, sem mais aquela diferenciação. E, naturalmente, nesse caso, a energia que é glosada, naquela situação de perder a cima da regulatória, também seria valorada, nesse caso, também passaria a ser valorada pela mesma tarifa média, que é aquela linha preta pontilhada lá do gráfico anterior. Em relação ao cálculo da CVA, que é onde se dá o acerto definitivo do custo de aquisição de energia, também sugere-se que esse cálculo seja baseado na tarifa média de aquisição de todos os contratos da distribuidora. Na prática, isso se dá aplicando o fator K vertical, que é um redutor, que é aplicado às faturas que é recebida de energia, sobre todos os contratos de compra de energia. O resultado disso é uma tarifa média, o resultado disso é uma cobertura que é igual à tarifa média de todos os contratos. E também no caso da sobrecontratação, da oficina financeira de sobrecontratação e a apuração do resultado financeiro no curto prazo, também propõe-se que esse financeiro seja composto por todos os contratos de compra de energia. Então, a recomendação da nota técnica foi a incorporação desses procedimentos nas versões finais dos submódulos 3.2, que trata de compra de energia e 4.3, que trata da montante de sobrecontratação, que são submódulos que atualmente encontram também em fase de audiência pública, e que as alterações propostas passam a valer a partir do processo tarifário da Excels, que foi quando, pela primeira vez, as empresas trouxeram, junto com a aposta da CEPIS, da LAT, as empresas trouxeram essa questão, que são exatamente as empresas com perdas reais bem acima da regulatória, ficando assegurado para os processos tarifários deliberados após essa data, os ajustes econômicos e financeiros necessários decorrente do tratamento proposto. Então, seria a partir do processo da Excelsa, até porque os processos anteriores, eles não foram questionados pelas empresas. A solicitação real será feita pelo Dr. José Gabino, representante da Abrad. Bom dia a todos. O ponto que eu gostaria de comentar aqui é com relação a esse último, que foi citado aqui na apresentação, que é com relação à vigência da argumentação que está para ser aprovada. Embora não tenha ainda uma minuta da resolução, que a gente pudesse ter conhecimento, mas pelo que está contido na nota e pela apresentação que foi feita aqui, é a sugestão que seja a partir do reajuste da Excelsa. E o que as distribuidoras têm citado é o seguinte, que embora no reajuste da Excelsa foi o momento que esse assunto foi aprofundado e a dimensão dele foi reconhecida pela ANEL como um assunto que precisava haver um aprofundamento da questão, as distribuidoras têm dito que mesmo nos reajustes anteriores, diversos agentes colocaram também a preocupação com este ponto. Embora não tenha sido registrado e recomendado uma revisão, mas esse assunto já havia sido registrado. E considerando que o fato gerador dessa motivação ocorreu no início do ano, em virtude do estabelecimento das cotas, a sugestão então é que a vingência seja a partir de janeiro de 2013 e não a partir de julho de 2013, como está sendo proposto. É isso o ponto. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou os casos por meio do parecer 528 de 2013. Se parecer, essencialmente, se analisou os argumentos colocados na audiência pública quanto à desnecessidade ou mesmo impossibilidade da anel regular a matéria, porque essa energia dos contratos decorrentes das cotas da Lei nº 12.783 e das cotas de Angra, na medida que são contratos pós-Lei nº 10.848, deveriam ser enquadrados no inciso segundo da subcláusula sexta da cláusula sétima, que tem uma regra de repraço para todos esses montantes de contratos. O que a Procuradoria entendeu, já tinha manifestado isso no momento da abertura da audiência pública, é que aqui existia um vazio normativo no contrato de concessão, porque o inciso segundo dessa cláusula, embora aludisse aos contratos pós-Lei nº 10.848, ele de alguma maneira ficava restrito e isso ficou claramente colocado no contrato de concessão aos contratos referenciados no artigo 36 do decreto 5.163. Provavelmente não foi a melhor técnica de redação do contrato de concessão se amarrar no contrato uma referência expressa a um dispositivo de um decreto datado lá de 2004. Mas, de qualquer forma, essa referência de alguma maneira vincula e impede que se busque qualquer tipo de interpretação ampliativa, conformativa desse dispositivo do contrato. até porque os contratos de cotas tanto da Lei 12.783 como os de Angra 1 e 2 são modalidades bastante diferentes das modalidades de contratação de energia estabelecidas na Lei 10.848. Então, a percepção da Procuradoria é que sim haveria um vazio regulatório em relação a essa matéria e que ele poderia ser resolvido por um aditivo contratual mas o regulador não pode deixar de exercer a sua competência de regular e gerir os contratos de concessão quando é chamado a dar uma solução concreta para o caso. E, nesse caso, entendeu a Procuradoria que a solução concreta seria a edição de uma resolução normativa em que se estabelecesse qual seria a forma de valoração desses contratos de cotas. Agora, colocou a Procuradoria também que essa proposta que fosse endereçar esse problema deveria buscar uma ponderação de valores um equilíbrio de interesses entre as distribuidoras e os consumidores porque existe aqui um bem jurídico que é a modicidade tarifária mas, por outro lado, não se pode deixar de perceber que esses contratos de cotas foram impostos por lei então, preservando princípios de razoabilidade e proporcionalidade segurança jurídica e boa fé objetiva deveriam se ponderar e buscar uma solução equilibrada A Procuradoria examinou a minuta da resolução que foi feita com base na nota técnica 510-2013 da TSRE e entende que essa proposta ela endereça e atende esses princípios jurídicos de ponderação de valores então, entende que essa proposta feita pela superintendência atende os requisitos do parecer e, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria Tem apenas uma quanto àquela manifestação da sustentação oral eu tenho uma pequena divergência com a SRE que é quanto à vigência da resolução no final do voto depois eu acho que ela apesar da manifestação mais contundente ter sido da Excelsa eu mesmo fui relator se não me engano foi o caso da Electro que não eu não vou nem me manifestar sobre isso mas o efeito para alguns vai ser grande se a gente não podia voltar a validade disso para todas as distribuidoras desde os janeiros a menos tem algum problema de ordem jurídica o meu voto teria apenas essa pequena divergência tem algum problema de ordem se tiver de ordem jurídica acredito que não eu não sei se foi suficientemente dimensionado isso na instrução do processo se sabe o tamanho desse impacto mas do ponto de vista jurídico não haveria óbvio ok vou seguir depois na fase de discussão a gente que até eu não vou sequer vou fazer a leitura do voto porque os argumentos são os mesmos utilizados na apresentação e feita pelo SRE e também sobretudo os argumentos da procuradoria portanto eu não preciso fazer a leitura a pena do último item que já passo a ler agora até o gráfico do meu voto é o mesmo da apresentação da SRE então aí no item 25 por favor a superintendência recomendou que o novo procedimento de cálculo dos custos de aquisição de energia e do cálculo financeiro de subcontratações fosse incorporado ao submódulo 3 e 3 e 2 do PRORETE e adotado desde o processo tarifário da Excel realizado em 30 de 7 de 2013 pelo argumento que o Tiago falou aí acho que a Excel talvez tenha sido a empresa que fez as manifestações mais contundentes sobre o tema mas não faz sentido que a norma da ANEL não seja aplicável a todas as empresas que se enquadram nas mesmas situações por isso eu não concordei com a superintendência aí a procuradoria já disse que talvez prova que não tenha problema legal mas tinha que avaliar a dimensão disso no mais acho que este caso é o caso típico em que o papel do regulador é talvez um dos mais importantes no nosso caso até fui ver se ainda tinha missão aqui tem aqui atrás é um caso em que as distribuidoras não pediram qualquer remanejamento de contrato sessão de contrato tal isso foi feito pela ANEL a manda do poder concedente e para algumas delas afetou demais os custos então acho que esse é um caso que nós sequer deveríamos ter divergência em internamento porque a ANEL tinha a obrigação de buscar a solução mais equilibrada exceto se a lei dissesse o contrário a lei diz que tem que valorar sim mesmo assim eu acho que a gente deveria ir no poder concedente e dizer a lei provoca uma enorme justiça porque um fato do príncipe acarretou um enorme custo para alguns e a solução teria sido desequilibrada essa solução aqui apresentada eu acho que de certa forma resolve o problema como disse o procurador geral ela de certa forma mitiga os custos para um lado e para um outro portanto acho a forma bastante adequada e o problema bem resolvido passo direto para o dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por aprovar a alteração para o cálculo dos custos de aquisição de energia e do cálculo financeiro da sobrecontração e sua incorporação às versões finais do submodo 4332 do PRORETE conforme minuto anexo por determinar que as alterações aprovadas passem a valer desde o início da alocação das cotas de ANGRA 1 e 2 e resultante da lei número 12783 de 2012 ou seja aqui no dispositivo já não tem aquela restrição de que ele seja aplicado a partir da discussão da Excel mas podemos ver isso aqui agora eu voto em discussão doutor dentro desses elementos adequado adequado da atuação justo e até como o senhor colocou e até como o senhor colocou e fico satisfeito de ter de novo a missão da ANEL à minha frente passou um tempo que não tinha mas o quadrinho voltou lá eu acho que é uma forma equilibrada de atuar em respeito aos contratos desculpa desculpa de qualquer forma eu achei que o Ricardo falou a nota técnica da SRE a resolução foram feitas para validar a partir do dia 30 embora eu tenha essa divergência eu acho que de qualquer maneira seria interessante que tivesse uma simulação dos efeitos caso aplicasse para todo mundo eu não vejo nenhum problema se isso pudesse ser feito no decorrer do período de trazer novamente o caso à tarde para a discussão para dar um conforto maior eu não tenho dúvida de que a isonomia deve ser prioritária mas acho que para ficar todo mundo mais confortável se tiver como fazer uma avaliação quantitativa desses efeitos eu também ficaria mais confortável porque a informação seria simétrica para todos nós talvez só acho que todos nós lembramos mas para resgatar eu entendo acho que na sequência a SRE que é também se manifestar mas a ideia da Excelsa surgiu porque nós devemos se lembrar disso quando deliberamos o caso da Excelsa porque lá como tem uma diferença significativa entre as perdas regulatórias reais esse é um impacto maior então ela trouxe a questão de uma maneira talvez mais completa e naquele processo ou a partir daquele processo nós já decidimos que aquela situação ficaria provisória vamos assim chamar nessa questão e que o regulamento que viesse a ser editado ele já aplicaria porque naquela oportunidade que nós encomendamos o regulamento no primeiro momento houve um entendimento pelo menos da área que não talvez não houvesse necessidade de um regulamento bastava totalmente uma interpretação não é isso? e aí nós identificamos naquela oportunidade encomendamos o regulamento e já naquele caso da Excelsa dissemos publicamente e que aquela situação tratada no caso da ESL seria provisória e que prevaleceria o que viesse a ser decidido nesse regulamento então eu acho que é importante só resgatar porque não é isso mesmo é isso que foi na época inclusive encaminhado pela própria diretoria mas agora também sou sensível a isso surgiu a ideia de que talvez o mais apropriado já que é um procedimento é que não faz muito sentido adotar um procedimento para um conjunto de empresas e depois passar a adotar outro procedimento novamente a não ser que houvesse uma restrição jurídica e eu acho que essa ideia do doutor Edvaldo talvez fosse interessante até eu entendi também a preocupação do procurador para talvez sustentar melhor não é isso? esse encaminhamento na medida que toda a instrução aponta numa outra direção mas o Davi queria fazer uma consideração só para reforçar que a decisão de retroagir até o processo da Excelsa foi a própria diretoria que quando abriu audiência pública falou que o processo retroagiria para a Excelsa e em diante mas assim eu não vejo problema de implementar isso que o doutor Edvaldo está sugerindo mas não precisa refazer o processo tarifário como um todo basta fazer o cálculo da CVA e da sobrecontratação com essa regra que está proposta de 1º de janeiro para cá pegando todo o ano de 2013 para todas as empresas isso aí se resolve automaticamente bastaria que no próximo processo tarifário a gente refizesse a CVA que foi definida no passado de pegando as faturas de janeiro para cá e o próprio cálculo da sobrecontratação que é no ano civil também porque aí eles vão utilizar aquele fator K único que é o fator que ajusta a energia regulatória aos contratos glosa uma parte dos contratos bastaria fazer esse cálculo que aí se aplicaria a todas as distribuidoras quer dizer é uma questão que seria vamos dizer assim operacionalizado na hora de apurar o valor da CVA energia CVA e sobrecontratação o ajuste financeiro da sobrecontratação e surtir efeito no processo tarifário é aí a cada processo tarifário no caso da Excelsa por exemplo a gente não refaria o cálculo e divulgaria novas tarifas agora simplesmente chegaria lá em agosto do ano seguinte e aí você faria todo esse cálculo retroativo é fazer a mesma coisa para todas as empresas recalculando a CVA e a sobrecontratação para todas elas e tem-se uma ideia do efeito não tem não temos isso vai estar muito atrelado ao mix de cada uma delas não temos quanto recebeu de conta acho que desculpa as quatro utilizadas aqui no exemplo que tem perda bastante elevada talvez tenha mais uma ou outra são as dos maiores efeitos tendo outras pode ser que tenha uma ou outra mas acho que a Excelsa não é tanto das quatro aqui pode ser que uma ou outra tenha efeito maior mas talvez os maiores efeitos são aqui é isso mesmo a minha percepção também é essa do Edvaldo que as que são mais impactadas é que tem a diferença de perda regulatória é que tem perda real abaixo da da regulatória aí provavelmente esse problema não existe não existe porque aí o fator K ele é um e tanto maior quanto maior a distância entre a real e a regulatória a real maior não é isso? isso mas aí as que via de regra tem essa essa característica são em grande medida essas que estão aqui não é isso? é Celta Light Excelsa Light então portanto o efeito tende a ser menor para as demais tende a ser menor na realidade a gente tem que observar dois pontos primeiro a quantidade vai ser multiplicada que é o nível de perda quanto maior o nível de perda maior o efeito e o segundo item é o valor da energia então se a distribuidora tiver muita térmica contrato novo contrato antigo é o que vai calibrar o valor da energia são as duas parcelas da equação o valor a questão do mix e a questão da quantidade de perdas porque as outras do sistema isolado que não é mais Manaus Energia já estão nesse conjunto aqui porque foi depois da Excelsa então já estaria alcançada então é provável que as anteriores seja estariam confortáveis eu sim talvez a sugestão seja só não sei se já está mas talvez reforçar sustentar melhor reforçar a motivação sem problema mas de minha parte eu também estou confortável sim ok doutor Jorado tranquilo então em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama então que a doutoria decidiu por aprovar a alteração para o cálculo dos custos de aquisição de energia do cálculo financeiro da sobrecontratação e a sua incorporação as versões finais do submodo 4.3 e 3.2 do PRO-RETE conforme minuto e anexo e determinar que as alterações aprovadas passem a valer desde o início da alocação das cotas é ANGRA 1 e ANGRA 2 mesmo é assim a melhor definição o eletronuclear hein eletronuclear não eu digo mas foi da eletronuclear foi por ocasião da alocação das cotas eletronuclear que começou todos os processos tarifares de 2000 ah tanto faz então quer dizer nos processos tarifares de 2013 que coincide com isso aqui ok então a partir da alocação das cotas de ANGRA 1 e 2 resultado do leilão da lei 2783 que corresponde ao processo tarifário a partir de janeiro de 2013 próximo